Jornal da Manhã. Vamos lá naquele tradicional papo de marketing sempre de quarta-feira trazendo as últimas dicas, o mundo do marketing e a gente tá com ele, William Romano conversando ao vivo por telefone, o William que vai trazer dicas pra você empreendedor, pra você que quer abrir o seu negócio, que tem um negócio na família, você que já é empresário, fica ligado, aumenta o volume porque o cara já tá no ar. William, boa noite, tudo bem? Boa noite, Tiago, boa noite, grande, Luizinho e todos os nossos ouvintes. Boa noite maravilhosa. Maravilha, William, vamos lá, vamos falar nesse papo de marketing nessa quarta-feira, vamos continuar nossa série de dicas, pra quem não acompanhou, exatamente, pra quem não acompanhou, a gente tá preparando algumas dicas pra utilizar do marketing correto pra você que quer alavancar suas vendas, seja de produtos, seja de serviços, aqui não importa, lembrando que o papo de marketing tem o apoio, tem o oferecimento da nossa parceira, o escritório Tetra Brand, o escritório Tetra que trata da marca do Na Noite Panema, que nos ajudou aí a alavancar voos ainda mais altos e pode ajudar você também, nosso ouvinte do Na Noite Panema. William, vamos lá, qual é a dica de hoje, cara? Vamos lá, Tiagão, hoje é o seguinte, é preciso que cada empresário acompanhe de perto o mercado que sua empresa tá inserida. A dica da nossa edição passada, né, Tiago, foi nunca abrir mão do planejamento. Sim. A gente sabe que uma empresa que não tem planejamento, ela tá fadada ao fracasso. E a segunda dica é tá antenado com o que tá acontecendo no teu mercado, monitorar comportamento dos seus clientes. E o principal, por que que é importante fazer isso e como fazer? É, é algo bem importante, ó, é, muitas vezes não vale nada aquilo que eu quero passar de imagem da minha empresa, da minha marca pro mercado. Tiago, o mais importante, e o pessoal que tá nos ouvindo, é como é que o consumidor vai perceber a minha empresa. Sim. Vai perceber a minha marca. Então nem sempre o que eu quero transmitir é o que o mercado está percebendo. E pra eu fazer com que o mercado perceba quem eu sou de verdade, eu preciso conhecê-lo, né? Fazer gestão da marca, Tiago, precisa transmitir confiança, paixão, aquele sentimento de pertencer, né? A segurança, é um conjunto de valores únicos. Você vê um exemplo rapidinho, quando a gente vai pesquisar alguma coisa na internet, a gente não fica com tempo que vai fazer uma pesquisa, a gente já coloca direto, nós vamos procurar no Google. Se você pensar, a marca Google é uma marca que conseguiu trazer toda essa, esse conjunto de valores pra que a gente perceba o que é Google, né? Tô dando o exemplo de Google, mas se você tem uma empresa de pequeno e médio porte, você também precisa transmitir pro mercado perceber essa empresa de verdade. Mas como isso? Vamos agora, chega de blá, blá, blá e como é que, como é que se faz isso? Será que a tua embalagem tá transmitindo realmente o que é a empresa? Será que a maneira como o seu produto tá sendo fabricado, tá sendo levado até as mãos do consumidor, ele consegue levar a tua imagem, o que você quer que o mercado perceba da tua empresa, o serviço, como que você entrega esse serviço, a maneira que você atende o teu cliente, atendimento é uma coisa tão ainda, né? Não tô falando nem nível de Brasil, mas atendimento em todo, todo lugar é algo que o pessoal peca bastante. Exatamente. E William, sabe uma coisa que também as pessoas confundem eh que nem sempre o o transmitir a imagem de beleza, de status, de coisa muito refinado é sinônimo de sucesso, porque você tem que adequar também a sua imagem, a imagem da sua empresa pro seu público, eu vou dar um exemplo que acontece perto de casa em Votorantim, tem um mercadinho na esquina e do outro lado da rua tem uma padaria, você eh percebe pela fachada que a padaria ela é toda pomposa, ela tem eh eh é vidrado, é muito bonito, fizeram fizeram um trabalho, um design, ela é bonito e o mercadinho é aquele mercadinho, sabe? Portinha que corre e aí os caixas lá dentro. Só que o que acontece pra região, pro bairro que tá inserida, a padaria passa o aspecto de secareira, mesmo não sendo, e o mercadinho eh é mais aceito pela população. É que é mais acessível em termos de aspecto, porque no papel, os dois vendem o pão, o filãozinho, o pãozinho francês, no mesmo preço, ou seja, às vezes você quer fazer algo pra exceder a expectativa e causa um receio no seu público final, isso pode acontecer, né William? Ô Tiago, isso não só pode acontecer, como acontece, é um exemplo vivo que você nos trouxe agora, por que que isso acaba acontecendo? Muitas vezes, eu como empresário, quero fazer acontecer como se eu fosse um líder de mercado, como se eu fosse a padaria A, top, mas eu esqueço de de parar pra pensar que eu tô inserido num mercado que não compra isso. Por isso que eu preciso conhecer e monitorar o comportamento de quem compra de mim ou de quem vai comprar. Por que compra, o que motiva, quando compra, de que modo compra, né? Então, isso tá dentro até de planejamento, né? Eu esqueço de olhar o meu redor. Sim. Eu fico só olhando a situação ideal, bom, o ideal é que eu tenha um layout de loja maravilhoso, como se eu fosse uma loja no shopping, mas num bairro, muitas vezes, não é o que pega, não é o motivo principal pra você atrair o consumidor, muitas vezes é um atendimento, uma coisa tão simples e básica, né? Isso pode acontecer também com marcas de um mesmo produto, por exemplo, açúcar A, açúcar B, açúcar C, diferenças de preços também. Claro, é a maneira, Luizinho, é como as pessoas percebem, poxa vida, o açúcar A, eu percebo que a embalagem é totalmente diferenciada, o pessoal colocou um material um pouco mais resistente, mas às vezes a qualidade, vamos dizer, é a mesma, estamos comprando açúcar, estamos falando de sal, o produto em si é o mesmo. Sim. O que vai fazer com que o consumidor perceba valor agregado, e aí quando a gente fala valor agregado, entra tudo da gestão da marca, né? Pode ser uma embalagem, pode ser aquela roupagem, ou muitas vezes até o serviço, agregado à fila, né? Muito bom, a gente tá conversando por telefone com o William Romano, ele que é do escritório Tetra Brand, parceiro do Na Noite Ipanema. Eh, William, ainda nesse nessa questão de transmitir para o seu cliente exatamente o que é o seu produto, qual é a outra dica prática que a pessoa pode mudar a curto prazo, além de um atendimento de qualidade, porque não adianta também contratar aquela pessoa que é a mais barata, que muitas vezes é inexperiente, ou que tem um histórico de ficar pulando de emprego em emprego, às vezes é melhor você fazer um investimento nessa pessoa pra ela atender o seu público maior, mas alguma coisa prática pra trazer o seu público porta pra dentro, por exemplo, atuar com com flyers, com panfletos ali na região, isso funciona, é prático? Olha, dependendo do tipo de negócio, Tiago, é toda a ação de marketing, toda a ação de comunicação, ela é bem-vinda e ela sempre vai surtir num efeito. Pra que esse efeito seja o esperado, é preciso a gente também fazer um pequeno planejamento, mas o que se pode, o que um pequeno empreendedor pode fazer, eh, rapidamente, é, é medir o seu mercado e muitas vezes é uma tentativa e erro, bom, eu vou investir X reais, uma porcentagem pra fazer uma panfletagem, que é algo tão, tão comum e, e há muito tempo se utiliza isso, ainda é utilizado, verificou que depois, eh, da panfletagem, você teve um aumento nas vendas, poxa, é um indicativo de que você fez uma ação no mercado e o mercado conseguiu. Reagiu, né? Reagiu aquilo que você fez. Amanhã ou depois você pode utilizar um mailing, poxa vida, eu vou adquirir um cadastro com pessoas que tem perfis para poderem comprar o meu produto posteriormente. Vou enviar um mês, né? É aquela famosa história, ninguém chega pra gente com aquilo que a gente quer comprar, nós vamos atrás do que nós queremos comprar. Nunca ninguém bate a nossa porta realmente com a necessidade que a gente tem, né? Ah, eu preciso de pãozinho de manhã, ninguém vem na minha porta vender pãozinho, eu vou comprar. Então, a gente tem que entender esse mercado e o que que a gente faz no mercado, em comunicação, que ele vai reagir prontamente, né? Principalmente mais de um modo positivo pra reverter em vendas. Legal, William, pra gente encerrar essa série de dicas, essa segunda dica, semana que vem tem mais e a gente sempre vai abordar os assuntos do mercado. Outra coisa que eu vejo o pessoal pecar muito com relação a não explorar o melhor, a melhor venda, é o que? trabalhar apenas no horário comercial padrão, por exemplo, a minha lojinha eu vou abrir ela às nove da manhã e vou fechar ela às cinco horas da tarde. Bom, se você tá abrindo às nove da manhã e fechando às cinco da tarde e o cara que é o seu consumidor que trabalha também das oito da manhã até às cinco da tarde. E que aí? Esse cara nunca vai ter oportunidade de comprar? Esse é um erro também muito comum, né, William? É, e outra coisa, né, Tiago? A gente tá numa era, numa virada, tanto cultural quanto comportamental, que o meio físico ele tá se misturando com o meio online. Então, se a minha loja fisicamente ela funciona das oito às cinco, das nove às seis, você tem que tá pronto pra estender essa loja no meio online, né? Nós comentamos no nosso primeiro bate-papo também, no nosso primeiro papo de marketing, a rádio não se estende só ao que os ouvintes estão ouvindo agora nesse momento, né? Nós temos a nossa página na rede social, o Na Noite tem a sua página, tem o seu canal no YouTube, então, é importante criar meios pra que você consiga estender esse horário de atendimento. E logicamente, um comércio que não está disposto a trabalhar horários mais alternativos e flexíveis pra atender uma demanda, as vendas estão fadadas a ficarem no mesmo patamar. Até banco em São Paulo tá funcionando depois das seis da tarde? Sim, eu. Banco que já fez experimentos, né? Eu tenho conta num desses bancos privados e eles trabalham em São Paulo, tem agências abertas e shopping também, depois das seis horas da tarde, é tendência isso, né? É a tendência, é facilitar a vida do seu consumidor final. William, muito bom o papo de marketing mais uma vez, quarta-feira que vem a gente tá de volta, tá bom, meu querido? Maravilha, Tiago, um grande abraço aí pro Luizinho também e toda a galera que tá curtindo a gente aí na rádio. Exatamente, então atenção você, tá precisando uma consultoria de marketing, repaginar sua marca, entender melhor o mercado, procura os caras da Tetra, o escritório Tetra Brand atende no tetrabrand.com.br